Música O texto da reforma administrativa do estado do Amazonas deve ser redigida em regime de lei delegada A mensagem governamental deve chegar à Assembleia Legislativa ainda esta semana Esse formato de redação foi alvo de críticas de parlamentares de oposição ao governo Wilson Lima A aprovação da lei delegada causou burburinhos no cenário político do Amazonas A Assembleia precisa, a base do governo, ter a coragem de defender aquilo que acredita Não se esconder, certo? Porque o plenário Rua Araújo não é na Compensa, é na Recife E a Assembleia é a casa do povo Uma emenda à Constituição do Amazonas, redigida em 2007, exclui a elaboração de leis delegadas por meio do Legislativo No artigo 31, o inciso 4º está suprimido por força de lei Em sequência, o artifício da lei delegada e o modo de uso geral da ferramenta É explanado no artigo 37 da lei estadual A contradição causou confusão sobre a legitimidade ou não da delegação da reforma administrativa Eu considero isso a negação do parlamento O parlamento existe para ser o freio e o contrapeso dos excessos do Executivo O governador Wilson Lima deve encaminhar as legislações da reforma administrativa à Assembleia ainda esta semana Segundo boa parte dos parlamentares, essa é uma forma de conceder ao governo liberdade para resolver assuntos administrativos E lógico, se o texto traz detalhes técnicos, é muito mais fácil ser aprovado pela Assembleia Legislativa Lideranças do governo na casa acreditam em um projeto sólido que trará economicidade à máquina pública em longo prazo Em nenhum momento a Assembleia Legislativa abre mão da sua atuação enquanto legisladores Nós entendemos a reforma administrativa como necessária Essa reforma foi apresentada com antecedência à base do governo do Estado A fusão de algumas secretarias de Estado leva em consideração fatores como a otimização dos serviços E rotinas administrativas da mesma natureza O que resulta na diminuição de gastos considerados desnecessários O governo tem um mês para encaminhar a proposta ao Legislativo Seguindo a tramitação da lei delegada aprovada pela maioria da casa Ainda que a gente tenha uma prerrogativa A gente não pode interferir, por exemplo, na organização do Tribunal de Justiça Na organização do Ministério Público Na organização de outros poderes A gente pode opinar, a gente pode sugerir, a gente pode construir É isso que a gente pretendeu com a reforma administrativa E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, criticou uma ação de procuradores amazonenses A repórter Larice Neves fala sobre essa polêmica direto de Brasília Boa noite, Larice A opinião foi veiculada hoje numa reportagem de um jornal ligado à área econômica Nela, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, critica procuradores amazonenses Que entraram com uma ação na justiça contra a construção do linhão Manaus-Boa Vista Ele diz que falta bom senso Fala também que os procuradores não levaram em consideração os benefícios para a população de Roraima E convive diariamente com apagões e com a invasão de venezuelanos Aras está no cargo há apenas 10 dias e fala ainda que há um boicote à sua gestão O projeto em questão ele visa ligar Roraima ao Sistema Interligado Nacional É o único estado do país que não faz parte desse sistema E desde 2001 é abastecido com termoelétricas da Venezuela O impasse é ambiental De Brasília, Larice Neves E olha que boa notícia Todo mundo sabe que o problema da falta de água tratada em municípios do interior do Amazonas É um problema de saúde pública Para contornar essa situação, o governo do estado está instalando um equipamento chamado Salta-Z Que faz o tratamento da água de forma sustentável na própria comunidade 240 equipamentos já foram entregues em regiões ribeirinhas aqui do Amazonas O principal foco com o projeto é atender o morador dos municípios do interior do estado A água vem de rios, igarapés e poços contaminados Ela é trazida para reservatórios como estes e depois distribuídas para o consumo A iniciativa é um projeto da Funasa e deve beneficiar mais de 60 mil pessoas do interior A missão da Funasa é promover o desenvolvimento social através de ações de saneamento Hoje no Brasil, a Funasa tem mais de 2.400 obras em execução No primeiro semestre deste ano, 170 milhões de reais em projetos foram destravados Sendo 34 milhões do governo federal Até o momento, 41 municípios foram beneficiados com o recurso Segundo o governador do estado, o programa de saneamento integrado no município de Maués Teve investimentos do Banco Internacional de Desenvolvimento e também do governo do estado Pelo menos 35 milhões de dólares Prevê 50% de esgotamento sanitário para aquele município Porque 18 mil metros de esgotamento foram ampliados e mais 13 mil foram saneados E vai ter uma cobertura de 90% de abastecimento de água naquele município Outros projetos também foram apresentados no primeiro seminário estadual de saneamento Uma novidade ainda para novembro deste ano é o programa saneamento rural As ações específicas na área de saneamento vão ser melhor detalhadas e melhor trabalhadas Até de forma diferenciada em comunidades extrativistas, indígenas, especiais, de quilombos Então o plano veio para que o saneamento chegue nessas áreas mais distantes E agora a gente fala de trânsito porque os trabalhos da construção do novo sistema viário do Manoa Já foram iniciados e claro que essa intervenção viária vai trazer mudanças ao tráfico de veículos Na região da Zona Norte Gabriela Moreno fala com a gente ao vivo sobre esse assunto agora Boa noite Gabriela Oi Alex, muito boa noite para você, boa noite para você de casa Olha, a gente observou que por aqui na Avenida Max Teixeira o trânsito está tranquilo Está normal nos por enquanto, né? A gente sabe que é um horário de pico, mas o trânsito está normal O Instituto de Mobilidade Urbana informou que esses tapumes foram colocados na madrugada de hoje E aqui vai ser um completo viário do Manoa, né? Vai ser um viaduto por cima de uma rotatória para facilitar o tráfego nas áreas dos bairros Novo Mundo e Cidade Nova Houve apenas um pequeno estreitamento na via nos sentidos, nos dois sentidos Sentido Centro-Bairro e Bairro-Centro A única alteração foi em algumas linhas de ônibus, são eles 640, 3448 Os usuários precisam aí ficar atentos Essa obra vai durar 360 dias e o custeio dela, o orçamento, foi de quase 48 milhões de reais Vix, volto com você ao estúdio Ok, muito obrigado, Gabriela, pelas informações E veja a seguir A prisão do enfermeiro que estuprou e matou a própria sobrinha de 14 anos na Zona Sul de Manaus Agora são 18 horas e 35 minutos O Jornal em Tempo volta já Música 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 A CIDADE NO BRASIL